Abertura Vamos acordar E ficar a ouvir A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E me detetar Num corpo que deu na cama no chão Os nossos leisões E coxa de lar Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Maralha Trabalho Até o patrão anda no bairro Seguir Seguir Fecha a porta Apaga as luzes Vem gritar-te ao meu lado Abre o beijo Seguir o desejo Vem ficar acordado Vem amor A noite é uma criança Depois quem ama Depois não pensa amanhã De manhã Vamos acordar E ficar a ouvir O quê? A rádio no ar A chuva a cair Eu vou-te abraçar E me detetar O corpo que deu na cama no chão Os nossos leisões E coxa de lar Eu vou-te abraçar Amanhã de manhã Vai roda Vai roda Fecha a porta Apaga as luzes Vem gritar-te ao meu lado Vem gritar-te ao meu lado Vem dar-te um beijo Seguir o desejo Vem ficar acordado Você Books Mãe amor A noite é uma criança Depois quem ama Compero hoje não cansa Amanhã Amanhã Vamos acordar E fica bem, é lá, a rádio rola Feche uma caia e eu vou te abraçar Depende até o tom, o corpo que deu na casa no chão Os nossos lençóis e todos os alemão Eu vou te abraçar amanhã de manhã Para bailar la mamba, para bailar la mamba Se necessita uma poca de graça Uma poca de graça para mim, para ti Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Portisere, portisere, portisere Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Sou capitão, sou capitão, sou capitão Para que ele está? Baila mamba, vai Baila mamba Baila mamba Baila mamba Baila mamba Se eu vi Uau! Agora é que esta festa vai começar Põe ao fim Para bailar la mamba Para bailar la mamba Se necessita uma poca de graça Uma poca de graça para mim, para ti Ai, arriba, ai, arriba Ai, arriba, ai, arriba Portisere, portisere, portisere Eu não sou marinheiro Eu não sou marinheiro Eu sou capitão Bora! Baila mamba Baila mamba Baila mamba Baila mamba Carolina As saudades que eu já tinha Na minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar No resto o primeiro andar A contar vindo do As saudades que eu já tinha Na minha alegre casinha Tão modesta quanto eu Meu Deus, como é bom morar No resto o primeiro andar A contar Vindo do Vocês sabem quem é que é a nossa festa também Hoje Maria Leal é aqui só para ti 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 Isto não pode parar, isto não pode parar A malta gritou A aldeia parou Para ver o seguro Aquela poder O povo meidou A nova segurou Pois é só por tudo Cabe a aldeia Com a aldeia Com a aldeia Com todos que é bom Chocou uma morena Com a aldeia 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 A muda pegou, hoje é só tudo para a minha aldeia Olha o sol, no baile da aldeia, tudo que é bom Chocou-me a morena e logo a bastou A muda os nove terreiros, com muita atenção Não se amou o pão, nem o sábio estranho E o melhor que a tudo está para chegar Ohê, 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 ohai Quando viu o futuro, ela quis mostrar Foi o fim do muro, ai, 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 ai A muda gritou, a aldeia parou Para ver o futuro da tua poderão Oh, ohê, ohê, a muda o futuro Hoje é só tudo para a minha aldeia Para! Não vai na balanha com tudo o que é bom Chegou o amore e não me transformou Aos novos direitos, o que eu peço Busquei a poupar, não entra a questão Que o melhor de tudo está para chegar e bora Oê, 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 oá Quando o seu futuro, ela quis nos parar Foi o fim do mundo, ai, 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 ai A nossa dedicou, a outra parou Para ver o futuro daquela morena O povo era louco, a nova flutuou Hoje é só o futuro que a minha praia A manda gritou, a outra parou Para ver o futuro daquela morena O povo era louco, a nova flutuou Vou encher só o futuro que a minha aldeia Uau Então agora vamos à música do O, O, O Tá bem? Pode ser? Bora Bora Não, 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 não Sempre em mim, só me importo a respiração Quando tu me enrede o teu coração E no dia do destino não poder tocar-te Abraçar-te, esconder-te o seu salgação Bailando, bailando A noite é crescer, de cor, de mexer-te, subindo e bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando Bailando, bailando 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 Bailando, bailando 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 Tchau, tchau.